Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com o que acabá-la, para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo, Este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Olá pessoal, meu nome é Thiago Mello e esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, Planejamento. Olá, vocês viram que eu li um trecho da Bíblia. E por que eu li esse trecho? Porque justamente esse é um, lógico, o livro mais famoso do mundo, o livro mais lido do mundo, né? E que fala muito sobre essa questão de planejamento. Eu não estou aqui, gostaria de deixar claro, para pregar a palavra, não, nada disso. Sim, eu sou cristão, eu sou católico, mas isso não tem nada a ver, né? Eu não vou falar hoje de religião, não vou falar hoje de fé. Eu estou falando de planejamento. Para vocês terem uma ideia, né? Um livro tão antigo, quer dizer, Jesus Cristo em parábolas há mais de 2 mil anos, falava, né, sobre planejamento. Se a gente fazer uma interpretação rápida do que está escrito ali, ele fala exatamente, antes de você construir algo, cara, você tem que sentar e planejar. Antes de você ir para a luta, você tem que ver se você está preparado para encarar os desafios que estão vindo lá na frente. Isso é perfeito para você, que quer ser empreendedor. Olhem só. Antigamente, falando aí de um tempo, né, umas empresas aí que eu trabalhei, era muito engraçado. A gente tinha um papo rápido e tinha que desenvolver algo. E aí, quando a gente acabava de desenvolver, o gerente olhava e falava, poxa, mas não era isso exatamente que eu queria. Nossa, mas está ultrapassando muito os nossos gastos. Nossa, mas está demorando mais tempo do que eu imaginava. Isso são pontos falhos. Por quê? Porque não havia um planejamento. Às vezes a gente tem medo, né, de sentar, discutir, fazer de fato um brainstorming, fazer uma reunião, fazer um bate-papo. Mas isso é fundamental. Para você que está desenvolvendo um negócio, o primeiro passo antes de fazer qualquer coisa é sentar e planejar. Planejar. Isso mesmo. Pegar papel, conversar, anotar tudo, conversar com as pessoas, discutir e ver as melhores estratégias para o seu negócio. Vamos fazer aí uma... Eu citei a Bíblia, mas, poxa, se a gente voltar aí a 3.500 anos antes de Cristo, poxa, você pega ali as primeiras civilizações, ali a conhecida na Mesopotâmia, se você voltar ali, você lembra exatamente que aquele povo era muito organizado. Eles se dividiam em centros religiosos, políticos, econômicos. Quer dizer, e tudo era muito bem planejado. Isso há 3.500 anos antes de Cristo, há 5.000 anos atrás. Mais de 5.000 anos atrás. Então, poxa, por que tanto tempo se fala em planejamento e pouco se aplica? Porque, na verdade, poucos querem gastar tempo com isso. Mas esquecem que esse é o ponto fundamental. Se você gosta aí de esportes, você vê o tanto que um esportista, ele treina, ele senta, ele se estuda, quantos exames ele faz, quantas baterias, exercícios ele faz. O quê? Só se planejando para poder ir para a disputa. Vamos pegar aí um atleta que a gente admira bastante. Nós aqui da equipa admiramos bastante o potencial dele, que é o Bolt. O cara treina pra caramba por semana aí. Pra quê? Em menos de 10 segundos para mostrar o trabalho dele. Então é isso. Uma conclusão do projeto com êxito, ele só é alcançado através do planejamento. Pega um time de futebol, os caras treinam a semana inteira, se concentram, tem palestras, reuniões, bate-papos, acompanhamento com nutricionista e tudo mais. Pra quê? Pra eles poderem jogar 180 minutos por semana. Mas é um treinamento grande, é um planejamento. E aí o técnico nem sempre a melhor peça vai jogar, porque de acordo com o planejamento do treinador é que ele vai compor as peças. E é nisso que a gente tem que pensar. Sempre o planejamento em primeiro lugar. Eu gostaria, hoje é um vídeo rápido aqui, mas eu gostaria de finalizar esse vídeo aqui com uma frase e uma interpretação dela que é do Cleland. Um livro que eu li dele, que é um livro de 1999. Que ele falava o seguinte, quanto maior for o tempo, gasto e planejamento, menor serão as alterações do escopo, menor serão as suas dores de cabeça, menor será o seu estresse e mais rápido vai ser o desenvolvimento. Pense nisso. Pense antes de começar qualquer coisa, se planejar e vê se você está preparado mesmo pra construir lá a sua casa e pra combater o exército que está vindo em cima de você. Ok? Então, muito obrigado por esses minutinhos aí que você disponibilizou pra assistir o nosso vídeo. E como sempre, eu peço aí pra vocês, acompanhem o nosso trabalho através das nossas redes sociais, o nosso blog também, que os endereços estão aqui embaixo. Não se esqueçam de baixar o e-book O Empreendedor na Era Digital. E também está se inscrevendo no nosso canal. Um grande abraço e nos vemos em breve.